Muito bem, dentro dessa perspectiva otimista, estabelecem determinados padrões em que a pessoa sempre está inserida em um tipo de sonho. Então esse sonho, ele começa a gerar um processo também de confusão. Então você vê que nós hoje vivemos uma realidade praticamente dupla. Nós temos uma vida pessoal, uma vida internética, nós somos um personagem para a nossa família, somos um personagem profissional. Nós começamos a representar uma série de caricaturas sociais. Isso tudo também traz confusão. Agora, quando você começa a reobservar dentro de uma mente clara, dentro de uma consciência que se estabelece por um ponto associativo real, você passa então a separar um pouco do que vem a ser a ilusão dessa realidade tão aparente aos nossos olhos. Eu constantemente, quando entro em uma loja de produtos eletrônicos, cada vez mais eu me impressiono, porque no passado era tudo tão difícil e hoje você tem programas para tudo, você tem equipamentos para tudo, e o homem começa a viver uma realidade onde, se você for analisar socialmente falando, bastaria uma semana sem energia elétrica e todos nós voltaríamos a viver como bichos. Nós não resistiríamos ao impacto ambiental, nós não resistiríamos ao impacto de ter que voltar a lutar pelo próprio alimento. Então, obviamente, nós estabelecemos determinados padrões confusos, porque partimos do mundo ilusório para o mundo real, e não do contrário. Nós não vivemos o mundo real para o ilusório. Hoje em dia, cada um estabelece dentro do seu padrão de vida, dentro do seu padrão pessoal, uma condição necessária para se sentir inserido em uma sociedade. Já não é mais ele somente viver, ele somente estabelecer a sua vida a partir do seu próprio conceito de felicidade. Não. Ele passa a comprar a felicidade do outro, ele passa a se estabelecer a partir do ponto de vista alheio. Então, eu acredito que a confusão, ela só vem a existir quando o processo associativo e o referencial também estão confusos. Agora, quando há conflito de realidades, ele sempre existiu. Talvez um dos grandes segredos, diante dessa aceleração dos tempos, onde o mundo parece ter menos de 24 horas, seria em alguns momentos desacelerar, passar a ver a vida de maneira um pouco mais lenta. Sentar com calma, se alimentar com calma, refletir um pouco sobre a vida, refletir um pouco sobre o que vem a ser mais importante dentro da sua realidade pessoal. Porque, é claro, tudo se estabelece a partir de um período, de um ciclo, de uma fase. As coisas surgem, se sustentam, e logo elas enfrentam um processo descendente de deteriorização. Tudo passa a existir, então, pela esperança do que virá depois. E a realidade não é essa. A realidade, ela estabelece dentro daquilo que você consegue associar à sua real qualidade de vida, à sua real condição de vida. Quando alguém me pergunta o que eu espero do dia da manhã, eu digo que, por enquanto, nada. Eu tento viver o real agora, e dentro dessas possibilidades, obviamente, que todos nós temos planos. Mas os planos já não são mais planos superficiais. Eles são planos que estabelecem um padrão onde o caminhar já não é mais o correr. Ele é o caminhar. Mas é um caminhar observando, é um caminhar desperto, é um caminhar consciente, de que a confusão, ela só pode ser considerada uma confusão quando ela tira o seu centro. Porque o conflito, ele é importante. Ele nos traz a novos pensamentos, ele nos remete a novas ideias, a novas condições visuais, conscienciais. E a confusão, da mesma forma. Se ela for vista de uma maneira sana, de uma maneira lúcida. Esse é o ponto que eu acredito que diferencia muito de onde você vem, para onde você vai. E acredito que o mais importante é que as perguntas sejam feitas da maneira correta. Porque as respostas são muitas. E em cada momento nós teremos um tipo de resposta, um tipo de visão. Agora, quando a pergunta é feita de maneira correta, ela nos impulsiona a estabelecer um novo pensar, a um novo reavaliar. E esse é o ponto que eu acho que começa a estabelecer a separação entre a confusão, a ilusão, a realidade e o conflito. Onde, na minha forma de ver, o que me interessa é a realidade.